Salve, salve pessoal das minas! Gabriela Chaves aqui, sou economista, fundadora da Nufronte e hoje eu vim responder algumas perguntas da audiência sobre finanças e economia. Bora lá? Por que os homens parecem ter mais autoconfiança com o dinheiro que a gente? Eu acho que essa pergunta é explicada por alguns fatores e o principal fator é o fator histórico. O capitalismo e o patriarcado são dois sistemas que funcionam muito juntos. O capitalismo é esse sistema onde não nos resta outra opção, além de vender a nossa força de trabalho para sobreviver. Mas esse sistema se fundou junto com o patriarcado, que é um sistema que vai dizer que as mulheres devem se manter no ambiente doméstico e nas posições de menor remuneração na sociedade. Acho que tudo isso construiu um processo histórico onde os homens dominam as instituições, principalmente as instituições relacionadas a dinheiro e as mulheres são compulsoriamente colocadas nesse lugar do trabalho doméstico e do trabalho do cuidado. Mas a gente está mudando isso e eu acho que empoderamento econômico passa necessariamente por a gente falar sobre educação financeira e letramento econômico. Como fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo? É muito importante a gente organizar os nossos desejos na linha do tempo e é aí que entra o planejamento de curto, médio e longo prazo. O curto prazo são as metas que você quer realizar entre seis meses e um ano daqui para frente. O médio prazo são as metas que você quer realizar entre dois e cinco anos. E o longo prazo são as metas que você quer realizar além de dez anos, tá? É muito importante a gente colocar primeiro todas as nossas ideias no papel. Tudo que a gente quer fazer, coloca no papel e depois vem priorizando essas necessidades e esses objetivos de acordo com o tempo. Por exemplo, pode ser que para comprar uma casa própria você não consiga fazer isso no curto prazo, mas essa é uma excelente meta de médio e longo prazo. Além disso, é muito importante pensar na aposentadoria, viu? A gente não quer trabalhar pra sempre, então é muito importante em tempos de precarização do trabalho, de flexibilização de direitos, a gente se preocupar com essa questão. Você já pensou como é que você vai se aposentar? Contas de casal. Existe melhor forma de dividir? Olha só, eu acho que pra esse assunto não tem regra que vá funcionar pra realidade de todo mundo. É muito importante entender a realidade financeira de cada pessoa dentro do casal e também pensar no princípio da proporcionalidade. Eu tô falando isso porque, sistematicamente, as mulheres ganham menos do que os homens, então eu acho que nesse caso de divisão de contas, é importante a gente levar isso em consideração também. Você já conversou com seu parceiro, sua parceira, parceire sobre essa questão de dividir conta? Comenta aqui e me manda mais perguntas. Amei que já veio outra pergunta relacionada à aposentadoria. Como se preparar pra aposentadoria sendo autônoma? É muito importante, quando você é autônomo, que você procure regularizar o seu trabalho, então se tornar um meio, ter uma microempresa, pra que você consiga recolher as contribuições necessárias para a aposentadoria pública. Mas é muito importante também você fazer uma reserva de emergência e fazer investimentos pensando na aposentadoria, considerando que você não tem aí FGTS e vários outros direitos que são assegurados pra quem é CLT. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nos títulos do Tesouro Direto Renda Mais. Esses títulos, eles foram criados pelo governo pensando nessa questão da aposentadoria e são títulos onde você coloca qualquer valor a partir de R$36 e a partir daí você vai receber o dinheiro investido de volta durante 20 anos corrigidos pela inflação. Então, é um investimento muito legal que tem um investimento mínimo de R$36 e eu acho que compensa muito pra quem quer começar a guardar dinheiro pensando na aposentadoria. Finanças para autônomos e freelancers. Gente, quando você é autônomo e trabalha por conta própria, é muito importante ter um planejamento financeiro. A primeira regra de todas é separar o que são contas da empresa, do seu negócio, do seu empreendimento e o que são as suas contas pessoais. Começa tentando usar uma conta só pro trabalho e uma conta pra sua vida pessoal. Isso vai ajudar muito a entender o fluxo do dinheiro e ajudar você a elaborar estratégias caso a conta não esteja fechando. Porque nem sempre quando a conta não fecha é uma questão da pessoa estar gastando mal. Às vezes a pessoa não está conseguindo produzir uma renda necessária pra se manter com dignidade. Separando essas duas contas, a gente consegue ter uma ideia bem mais profunda do que está acontecendo. E aí E aí E aí